Música Pessoal, estamos aqui na frente do rio Juruá, um dos maiores rios do mundo, mais precisamente aqui na cidade de Itamaraty, é uma cidade muito bem organizada, é, conforme vocês podem observar aí, né, a praça bem limpa, né, bem arborizada, pintada, e eu só tenho só a agradecer, né, sou muito grato de estar aqui na cidade de Itamaraty e ter, na política, nos proporcionar essa oportunidade de conhecer todos os municípios da Amazônia. Dizer para a cidade de Itamaraty que, com certeza, a gente vai lutar para que a gente possa ter um estado melhor para todos nós vivermos aí, viu, pessoal? E é ouvindo os pássaros aqui que a gente termina esse vídeo aqui na frente do rio Juruá.